Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu Hugo Osh na área para mais um Lives Pra Que Te Quero Feito Formiguinhas Essa aqui é a nossa última semana dessa primeira temporada de Lives A gente vai dar um intervalinho, organizar algumas coisas e mais pra frente a gente volta Com gás total Tudo bem com vocês pessoal? Oficina de Criações, boa noite São três ideias, que é o Sérgio, boa noite meu amigo, tudo bem com vocês? Quem está aqui em São Paulo, está sentindo esse frio E a gente sempre torce que nós que estamos aqui Quentinhos, no aconchego de casa A gente torce por nossos irmãos que não tem o mesmo conforto que nós estarem bem Por isso que tantas campanhas legais do agasalho tem aqui em São Paulo Eu não sei onde todos vocês estão, mas a gente sempre torce para que todos estejam bem Minha mãe, boa noite Tudo bem com a senhora? Mais uma semana Essa semana é com duas lives só, tá pessoal? Hoje e sexta-feira Hoje com o Júnior Bocão Multistrumentista Um grande artista, completasso Sexta-feira com a Leiduda Do Get Outsiders Não está lá Lá Direto Da Argentina Falando com a gente Bruna Minha grande amiga, atriz Super talentosa Boa noite Seja bem-vinda Na nossa live Estamos esperando o nosso querido amigo Júnior Bocão entrar E enquanto o Júnior Bocão não entra Vamos dar uma revisitada No que foi essa primeira temporada de lives Teve muita gente legal Só gente legal na realidade Hoje a gente está esperando aqui Júnior Bocão Com a live de número Vai foco 108 Haja live Senhor Bruno Boa noite É só mostrar a foto do cara Que o magnetismo Já tocou Com o polo dele E ele já está aqui Júnior Bocão Meu amigo Júnior Bocão Estou falando sobre essas lives Já vou lhe convidar Então Hoje a gente vai conversar com esse cara Incrível Um artista plural Multistrumentista Produtor musical Um talento nato Que já tive o prazer De dividir os palcos do Brasil e do mundo com ele Sexta-feira A Lei Duda Que vão falar com a gente Lá Do frio da Argentina Com o Get Outside Esse projeto incrível deles Pessoal Incrível Leandro meu amigo Boa noite Seja bem-vindo E essas lives Pessoal Que vieram Elas acontecem Para falar sobre o Feito Formiguinhas Que é esse projeto lindão Aqui Esse grupo de amigos Meu caro Bocão Que só Na pandemia Desde o dia 1 Do início da pandemia Vem arrecadando Valores Convertendo em cestas básicas E doando E a gente conseguiu chegar Neste número aqui Na pandemia Ó Olha só Bocão Que lindeza Feito Formiguinhas Conseguiu doar 133 toneladas De alimentos 133 toneladas De alimentos Um total de 66.230 bocas alimentadas Tudo isso porque vocês Vem nos ajudando E agora Irei convidar ele O mestre do groove O ser sensível Júnior Bocão Aê meu amigo E o cara já chega a crescer Essa voz linda Deixa eu me enquadrar aqui Nessa cena aí Enquanto você se enquadra Meu amigo Eu gostaria de soltar esse som Manda aí Muito bom Não me pegou desprevenido não Ah Isso Lacrado Uau Poderia ter pego um vinil né cara Peguei o cvzinho Essa é relíquia hein Ana Galganial Tá ficando já né Um cheiro sua lindeza Dona Ana Que está aqui presente Meu amigo Rapaz Prazer ter você aqui Você me apronta É que O prazer é todo meu cara Só estou lhe acompanhando aí Durante semanas já né No projetinho aí Interessante cara Quero parabenizar você E a todos que participam Nesse projeto né Feito formiguinhas É algo muito interessante Muito bonito também E aí Qual vai ser a resenha de hoje? E a resenha de hoje é você E você não é resenha Você é inspiração meu amigo Tá aqui Olha que prazer Eu estou falando com você aqui Cara que eu admiro Tenho audiência de Bruno Ocho Que está nos vendo Eu já vi ele entrando As três lives Que mais tocaram meu coração Eu fiz com meu pai Fiz com meu irmão Minha mãe está sempre vendo aqui E hoje eu estou fazendo com você Que é um dos caras Mais importantes da minha vida Rapaz Ô bicho E a gente teve muita coisa Viveu muita coisa juntos né Dividiu até Cochão né cara Gente Esse cara aqui Já dividimos até cochão Muito Cochão O prato A bebida A pirita Lá no Lá no Ibotirama Muitas noites Ali na Na augusta Muitas Muitas mamúrias No nosso tempo de De juntar moedas Pra tomar cerveja Sempre E as melhores E as melhores E que foram as melhores Gente Esse cara Que eu estou falando agora Eu conheci Este rapaz Eu conheci Isso é muito legal Ele virou Meu amigo Só que antes Eu era apaixonado Pela obra dele Pra vocês que não conhecem Júnior Bocão É Um desses rapazes Aqui ó Estava nessa Dessa banda Mofo Maravilhosa João Paulo Hélio Pisca Júnior Bocão Cara Já fazem 10 20 anos Esse disco Pelo amor de Deus Já fazem 20 anos Cara E o que é muito legal De falar É o seguinte Então você O universo artístico Da música Ele traz muito isso Ele é inspiração Ele é amizade Mas na música Como no mundo Existem as rinchas E as divergências Que são bem-vindas Quando são provocativas Pra gente Ampliar os horizontes E quando meu irmão Bruno Montou a banda dele Chamada Oxi O qual eu tenho prazer De fazer parte Né Desse sonho Que meu irmão Vem Cativando dia a dia Na vida dele Júnior Bocão sabe Como isso é importante Pra vida do meu irmão Pra todos nós Mas ele é Resistência E uma das únicas bandas Das primeiras Que sempre apoiou E nunca falou um não Foi o Mofo Uma banda que inspirava Bruno Uma banda que me inspirava E sempre foi junto Sempre achou legal Sempre tinha Sabe Um tesão nos olhos Vamos chegar junto Isso sempre foi muito legal Então muito obrigado Por você estar aqui Hoje meu amigo Ah Tem que agradecer nada Tudo conquista Nossa ali Afinal de contas A gente estava Dentro de um contexto Que tanto Oxi Quanto o Mofo Fazia parte Do mesmo cenário E eram importantes Na época Pra cena aqui De Maceió E a gente fez Muita coisa juntos E lembro inclusive Que um dos momentos Mais emocionantes Da minha vida E eu creio Que a de vocês Também Tanto de Bruno Quanto de você Foi a gente ter lotado O Teatro Deodoro E ter feito duas sessões Cara Uma coisa assim Que é Pô é muito inusitada Hoje em dia É tão difícil A gente reunir Uma plateia De 100 pessoas Imagina se ela está Um teatro Como o Deodoro E ainda ficar A gente lá fora E ter que fazer Uma segunda sessão De um show Que foi um palco Dividido Oxi e Mofo E houveram momentos Ali que a gente Tocou juntos Ali todo mundo Se eu não me engano Foi em 2000 2001 Talvez Por ali É por aí Meu amigo Exatamente E olha Você reviveu Algo muito Foi muito legal As duas bandas Tocaram juntos Pessoal Cada um fez Seu set E no teatro Que pra quem não conhece Não tenho o prazer De ter conhecido O Teatro Deodoro É uma das construções Mais lindas Das arquiteturas Mais lindas Que a gente tem Na nossa cultura No Brasil O teatro é lindo E duas bandas De rock Conseguiram dividir Esse palco E a gente tocou Secos e Molhados Juntos também Meu amigo Tocamos hoje Eu toquei hoje também Acho que foi ali Que eu comecei a Comecei a tocar no hoje Então agora Meu amigo Pra todos nós Do Feito Formiguinhas Não esconda nada Fale quem é você Senhor Júnior Bocão Rapaz Eu ainda sou uma pessoa Em construção ainda Com 46 anos Ainda E bicho Ainda estou naquela Será que eu continuo Com isso Será que é loucura Trabalhar com arte Tá sendo a loucura Da porra Trabalhar com arte No Brasil Muitos anos E agora Então Tá uma coisa Nebulosa Mas a gente Tá insistente Pra caramba A gente não Larga o osso E vai a trancos E barrancos Quebrando faca No murro Pô, pô E vamos embora E vamos nessa Que legal Pra quem não me conhece Como o Hugo introduziu aí Eu sou músico Eu nasci em Juazeiro da Bahia Terra de João Gilberto E Ivete Sangalo Só que eu sou alagoano De alma Porque meu pai Minha família é daqui De Alagoas Eu nasci na Bahia Por uma coisa do destino Mas cresci em Arapiraca Vim morar em Maceió Em 95 Pra 97 Naquele momento ali Eu já conheci Já conheci o João Paulo Desde a adolescência Entrei no Mofo Aí foi esse processo todo De lançar o primeiro disco Do Mofo Turnês pelo Brasil todo Grandes festivais Depois Casa Flutuante Lancei o Projeto da Casa Em 2003, 2004 E na sequência Já seguindo vocês Porque vocês Do Oxi O Hugo e Bruno Foram pra São Paulo Em 2002 Por ali Eu cheguei Eu cheguei em São Paulo Mais ou menos Em 2004 Aí daqui a pouquinho Já tava no Oxi Lá pra 2008 Tocamos juntos Durante o que? Um ano? Dois anos, né? É, um pouquinho mais A gente chegou Então o último ano Com a gente Foi o da turneira Dos Estados Unidos É, foi o ano Voltei pra Maceió 2009 Até ali Rolou muita coisa Muita coisa mesmo De shows De discos Com o Moffo Foram dois Tá saindo o terceiro Agora Aí em São Paulo Nasceu a Divina Supernova Que é um projeto Que eu tenho com a Ana Já tem dois álbuns Aí na pista E voltei pro Moffo Aqui Quando voltei pra Maceió Trabalho com música Sempre com música Tenho uma produtora De shows Aqui É A minha cachorrinha Tá aqui dando um trabalho Aqui, viu? Meu, pô Deixa ela aparecer Deixa ela latir Ela vai ser super bem-vinda E é isso aí, cara Trabalho com trilha Produção Música Sempre Em todas as áreas Já fui road Técnico Produtor de palco Enfim, tudo aí Já foi BBB? Já foi BBB? Já foi BBB? Eu já fui no BBB Algumas vezes, cara Juazeiro Petrolina O Fausto aí, ó Petrolina Juazeiro Todas duas Eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Total, meu amigo Essa música Eu conheço É de pivete É isso aí Olha que Bruno Corrigiu Você e a mim Três anos Que você ficou com a gente No OX Pelas andanças do Brasil Que sá do mundo Quando a gente foi Para os Estados Unidos É, pô Muito, muito legal Gente O Júnior Bocão Eu vou mostrar aqui O trabalho dele Para vocês conhecerem É um dos caras Que me ajudou muito A construir Afinar o meu discurso Aqui em São Paulo Porque quando a gente Vem do Nordeste Para São Paulo Primeiro olhar A cidade impõe isso A sociedade E a cultura Impõe Com que nós Nordestinos Sejamos Apequenados Pela metrópole Então Muitas vezes Tantos artistas Chegaram aqui Se sentem pequenos E o Júnior Bocão É um dos caras Que sempre chegou para mim E falou Ei Galego Se a gente está aqui É porque a gente merece Se essa galera está aqui É porque veio nos escutar E esse prédio é alto Meu amigo Mas E daí Tipo A metrópole Nunca conseguiu Me engolir Muito pelas conversas E pelas experiências Com o Bocão Com o meu irmão Que está aí Porque você sabe disso A cidade engole Não engole meu amigo? Engole sim E quantas vezes Não teve que Emprestar o ombro Um para o outro Para suportar Porque Estar Distante da família E do seu Do seu habitat Onde tudo é mais tranquilo E mais seguro É muito complicado Quem vive em São Paulo Que é de família De São Paulo Não faz ideia Do que é você Ter que lutar Sozinho Apenas um pequeno grupo De amigos ali Na cidade tão grande Quanto São Paulo Eu tive momentos Muito bonzo Lá em São Paulo E tive momentos Muito difíceis também Muito difíceis De enfrentamento mesmo De ter que Quase sair no braço Assim Para defender A bandeira A origem Porque a gente também Ainda acontece isso A gente é muito Achado Muito O estereótipo Do Nordeste É piada É brincadeira Com o sotaque É uma tiração De onda Com o seu Porto físico Enfim Várias coisas Que puta que pariu É um saco Total E aí o que acontece Está aqui o que Bruno Falando Está vendo Bocão falava Não vamos Não vamos deixar a cidade Nos engolir E o Fausto Que é um Um grande professor De inglês Que tem um amor Pela profissão dele Essa construção Do saber dele Com os alunos É uma coisa linda É um baiano Que falou aqui É isso aí Falou tudo Bocão E gente Sabe nos grandes bloqueios Quando a gente chega aqui Por exemplo Essa foto Bocão falou do show Do Teatro Deodoro Quando o Bocão Era do Mofo Outro momento junto Olha Bocão Tu vai lembrar Deixa eu ver O reflexo Isso aí foi É um show Do Oxi Sim Era um show Do Oxi Depois teve Mofo Gente Esse show aqui Aquele dia Esse show aqui Foi daquela inauguração Você lembra quando a Globo Meteu aquele relógio De 500 anos Pelos vários lugares Tinha 22 mil pessoas Nesse show Era um festival Da TV Pajussara Que era o SBT Lembra Globo? Não sei Claro que eu lembro Claro que eu lembro Nós tocamos também O Mofo tocou O Mofo tocou Tinha 22 mil pessoas Nesse show E aí você sai De 22 mil pessoas Que vão ver seu show Pra chegar aqui em São Paulo E começar a levar Golpe de produtor E a casa aqui No Repasso Cachê E da 50 E da 30 É uma reinvenção É uma reinvenção E junto com isso Que a gente vem Com o trabalho autoral Vai se tornando múltiplo Porque apesar de ser nordestinos Somos muito cosmopolitas Meu amigo Gino Bocão É ou não é? Claro Por que não? Ué Não me passo lugar nenhum Nesse mundo Nem no Japão me passei Vou me passar em São Paulo? Tem como não Tem como não Agora me fale Da construção De Mofo Uma banda super premiada Super Uma das bandas Que teve melhor crítica Na sua carreira Aqui no Brasil Vem vários projetos O Divina Que é a menina dos olhos Bora mostrar um pouquinho O que é o Divina Pra galera Fica à vontade Supernova Esse projeto Que te levou pro mundo Né Galego? É E continua levando Né? Deixa a gente voltar Aí Deixa a gente voltar A ter acesso ao mundo Né? Porque parece que brasileiro Não é bem recebido Lugar nenhum agora É né? É Esse aí foi um show Que nós fizemos Agora Recentemente Aí Um projeto aqui Do governo do estado Né? Uma live Vemos que está disponível Aí no YouTube Inclusive Esse festival dentro de casa Que legal Isso aqui Eu lembro quando você me deu Esse disco Meu Facebook A capa é tudo Aí Inclina ele Gata Boa Também tenho Os dois que você mostrou Eu tenho Deixa eu botar um pouquinho Aqui pra galera Saber o que é o Divina Né? Esse trabalho lindo De Ana Galgani Júnior Bocão Ana Outra grande musicista Né? Fusares E aí Me fale Meu amigo Com Divina Supernova A trajetória de vocês É muito rica Vocês chegaram Cara Quantos países já Bocão Com Divina? Vamos escutar um pouquinho Aqui Se é no escuro Se a beleza existe Enxergo a nobreza da vida Onde o breu do mal Existe Deixa eu soltar-te E ter o presente Anoitecer naturalmente Pra que a gente Pra que a gente Possa ver Que também somos estrelas Que nós também somos belas Somos assim como elas Liberdade e explosão Acho essa poesia linda Liberdade e explosão É demais Essa música Essa música é autoria da Ana E ela fez numa noite Que eu lembro muito bem Que nós estávamos na praia do Miaí E a minha mãe pegou um colchão Pôs no chão E nós deitamos E era uma noite Que tava tendo chuvas de meteoritos Meteoros e tal E a Ana compôs essa música Belíssima E arranjou também A música toda O Divina surgiu Começou em São Paulo Hugo Conta um pouco da história do Divina Exatamente isso A primeira semana A primeira semana De A primeira semana não, né Eu acho que a gente tava Começando o projeto Aí quando tava assim Já nos primeiros ensaios Foi quando a gente viajou Pro Texas O Oxi, né Ali já tava rolando O Divina já Que o Divina é você Começou em 2009 É, eu e a Ana Galvani, né Ana que é Minha parceira Companheira também Parceira de vida, né, men Parceira de vida Que legal Desde 2009 A gente Na verdade A gente foi pros Estados Unidos Né, Hugo Nós fomos em março, né Aí quando foi em junho A gente deu um passeio aqui No Nordeste Recife, Maceió E a Ana ficou muito afim De vir morar aqui, né Em Maceió E ela acabou me convencendo A voltar Porque eu não tava Nojo de voltar Naquele momento, né Porque a gente é meio teimoso, né Mas foi muito bom Essa nossa opção De ter vindo pra cá Porque A gente veio com um projeto Já iniciando Aí começamos a trabalhar Aqui em Maceió Fizemos muitos shows Aí montamos o nosso Home Studio E nele começamos a gravar Esse álbum, né Esse álbum foi lançado Em 2014 Foram cinco anos Produzidos Cinco anos Produzidos Esse álbum, né Minha É Desde composição Até gravação Mixagem Masterização Ele foi lançado em 2014 Mas foi um disco Muito cuidado A gente Masterizou Yabel Road Em Londres É um disco Que eu tenho o maior carinho Adoro esse álbum Amamos Gostamos dele Muito Você fez uma pergunta Sobre quais países A gente viajou A gente desde 2011 Que a gente vem fazendo Turnês Todo ano Fora do Brasil Nós fomos 2011 2012 Para a Europa Fizemos Na Europa Fizemos Umas três cidades Da Suíça França E Toulouse Também Na França Aí depois Fizemos dois turnês Em Nova York 2014 2015 Vários shows Em Nova York Nos dois anos Aí 2017 Nós fomos para o Japão Esse rolê do Japão É demais, hein Bocão É E Recentemente Ano passado Nós fizemos Espanha E fizemos Portugal Também Que legal E já estávamos Com a agenda Para fazer esse ano Também E infelizmente Por tudo que está acontecendo A gente não pôde ir, né Mas o caminho está aberto Para a gente retornar Essa foto Essa foto aqui Ela é particular Pessoal Mas ela diz muito Que é o Divina, né Essa foto Não, essa foto Na verdade É uma produção Feita por um fotógrafo Lá de Paris Ela é uma foto Ela diz muito Que a união Dos dois É essa luz É esse brilho É a criatividade É a música Que vocês fazem Né, cara Parceria E tem a ver com Esse álbum, né Por Sars, né Também Ah, essa foto Foi em Paris Essa foto Foi em Paris É Isso é um bocão Internacional Demais Gente Isso é o Instagram Do Divina Esse é o Instagram Do Divina Tá Que era naquele café Maravilhoso Onde eu tive o prazer De gravar Um doc Que vou montar Ainda vou montar Está guardadinho Essa foto aí É do Johnny's Bar Né O Hugo conheceu O Bar Frequentou Durante a produção De um evento Né Aliás Você estava produzindo Um filme aqui, né Exatamente E aí, pessoal Esse aqui é do rolê do Japão Boca, eu quero chegar No rolê do Japão É muito pra baixo É, você passou aí De um Esse carinha Que está na foto aí Eu compartilhei Um Fiz um repost De um Piquenique Lá no Japão O pessoal Vindo Divina Supernova Muito legal Aqui, deixa eu dar um play E eu tenho uma curiosidade Para contar para o senhor Que eu acho que eu nunca contei isso Isso era É capaz de ele estar aqui Ele é batalista Essa galera Deu uma banha Eu cantando no final Exato Isso é muito legal Quando você é músico E vê o reconhecimento Ainda mais por outros artistas Isso é muito respeito Olha a Ana aqui A Aninha está por aí Dona Ana Galgani Mande corações Eu tenho uma coisa Para falar agora Que nem Bocão sabe Segurando o cocô Com o lacinho Eita foto Massa Em Bocão É do meu caminho É o pior Pô, nesse dia aí Cara Eu entrei no camarim dele Invadi o camarim dele Em Arapiraca E desabafei para ele Isso aí eu tinha 19 anos Já estava pensando em desistir Aí ele me deu Uma dose de uísque E falou Bocão Bocão Nunca desiste Ah, que demais A culpa é do Belchior A culpa é do Belchior Mas esse ano Meu amigo A única coisa que eu consigo Falar para você É que esse ano Eu não morro É A gente apanha Mas morrer A gente não morre Cadê a Aninha Que não deu um oi aqui Última vez pessoal Assim que eu moro Em São Paulo E estava em Maceió Na minha última andança Em 2018 E tive o prazer De conversar com minha amiga Ana Galgani Tomando uma cerveja Ela olhou para mim E falou assim Bocão Hugo, você é um cara Tão legal Sempre fui Tão carinhoso com o Bocão Mas porque você sempre Olhou atravessado para mim Aí eu olhei para ela assim E fiz Ciúme Você roubou O meu melhor amigo de mim E graças a Deus Que você fez isso Pronto Ela tinha que me perguntar Eu tinha que falar Sacou? A Aninha falou Sempre olhou me atravessado Por quê? Aí eu expliquei isso Ciúme de irmão Você tirou O cara Um dos caras Que o mais amo Da minha vida De mim E ainda falei Graças a Deus Você tirou Porque vocês estão Na trajetória massa Engraçada a vida Não é Bocão? Tô ligado Tô ligado Você ficou com ciúme Me que? Não vou mentir Você ficou Você ficou com essa história Travessada De eu ir embora Para Maceió No melhor passo Da gente Do Oxi E eu ir embora Anda Olha Terapia Para curar isso aqui Em São Paulo Eu saia Para andar na Paulista Morrendo de saudade Do Bocão Mas era uma saudade Andar de irmão mais novo Aquela coisa Tá em Na Magalhães Falar que divina É o que tem de melhor Em Alagoas Grandes artistas É isso aí Olha minha Sinceridade é tudo É isso aí E você é sincera E aí meu amigo Divina Que é um projeto Foi onde você começou A flertar com a música eletrônica? Fui cara Eu já escutava Muito E aqui a gente tem Uma grande referência Que é o Juninho Sempre fui muito fã Do trabalho do Juninho Quer um cafezinho? E assim Rapaz É Falar de tomar uma água aqui Não é café não Gente Essa live fica salva A gente fura as bolhas Do universo da comunicação E do artístico Várias pessoas acessam depois E esses nomes Valem ser pesquisados Divina Supernova Sonic Junior Né? Living the Shit Morph Muito legal Uma efervescência Incrível Né meu amigo? A história da música eletrônica Eu sempre escutei muito Né? Mas eu comecei a trabalhar A produzir Com esse disco do Divina Né? Porque como a gente Não tinha uma banda ainda formada Era eu e Ana Eu acabei produzindo tudo Criando trilhas Aprendendo a fazer beats E tal Eu virei meio que um beatmaker ali Fazendo a produção E gravando teclados E tal A Ana também gravou E o disco do Divina Esse primeiro Ele é muito eletrônico Né? Ele tem muita camada ali De coisa eletrônica e tal Eu comecei ali Mas eu sempre quis fazer Uma coisa mais eletrônica Aí fui acumulando Essas experiências E agora Durante essa quarentena Eu Eu acho que agora é a hora Eu lancei o projeto Eu lancei o projeto Do Beatrop Que você tá aí agora Né? Uhum Aí lancei o primeiro single Em junho Que é esse aqui Eu produzi É Eu produzi o clipe Eu montei esse vídeo Produzi a música Gravei Todas as Batedas eletrônicas Coloquei alguns instrumentos Também Teclados E contrabaixos Com efeitos Guitars e tal Esse foi o primeiro single Que é a carcaça Se você vai encontrar No Youtube Tem também no Spotify Nas plataformas Todas as streams E tal E na sequência Eu lancei Teresinha Bomboganzá Que é uma música Que tem uma A base dela Eu tirei De uma música Que foi um registro Sonoro Gravado Em 1975 De um foguete Chamado Baianas de Ipioca Que é uma praia Aqui de Maceió Que doido Tem aqui Eu escutei esse Bocão A outra Eu não escutei Põe aí No Spotify Vamos colocar Mas peraí Coloca no Youtube Qual que a gente vai ver Vai ver esse Ou a gente vai ver Esse aqui Põe o clipe De carcaça Que é esse aqui Não Pode ser Vê aí Porque aí não aparece O clipe inteiro O clipe é no Youtube Vamos ver um pedaço Vamos ver um pedaço Dele Pra galera sacar Esse aqui gravou em Maceió Bocão Eu gravei tudo No meu estúdio Agora o clipe Eu usei uma Eu usei uma plataforma De banco de imagens E tal Muito profissional E eu mesmo Mudei Editei A introdução do vídeo E essa viagem sua Com a música eletrônica Você está Você está Tesão de produzir Total Não é Bocão Com certeza É porque Você tem muita liberdade Eu sempre começo Uma música Mas eu nunca sei Como termina Tudo vai Sugindo Vai mudando Eu sempre parto De uma batida Primordial E a partir dela A música vai se desenvolvendo Eu gosto muito De fazer isso E tem muita música Do Divina Que surge assim também Passa a batida E começa a botar As camadas de harmonia E de repente Está aí o som Porque Cara Você é um cara Extremamente melódico Um grande cantor Um backing vocal Um surreal E aí você Vê você mergulhando nisso Mostra Várias facetas Que o artista Tem que ter Né cara Que é o que Bruno Fala muito Preconceito musical Zero Criatividade a mil E se você se permitir Você pode fazer coisas Que estão Além do que você Está acostumado a fazer Ou no seu ambiente Porque essa música Eu trago uma carga De coisa Da música nordestina Também Embutida Essa coisa do afrobeat Com a coisa do eletropop E tal Mas é nordeste Só que eu nunca fiz isso Antes Então está meio que Está dentro da nossa cabeça E uma hora ou outra Aquilo sai Recentemente Eu fiz uma música Com a Ana Para o filme Cavalo Que é um longa metragem Maravilhoso Eu até fiz Uma pescaria aqui Que o filme está disponível No festival Ecrã.com.br Um filme dirigido Pelo Rafael Barbosa E o Werner Salles Produção Alagona Maravilhosa Eu pus uma música lá Que tipo assim O Rafael chegou Para mim e falou Lobo Bucão A gente quer uma música gospel Uma pegada A cena é essa E poxa Eu nunca fiz Uma música gospel E eu acabei Mergulhando nessa onda E ficou linda a música Está no filme Numa sequência Muito bonita do filme E quem puder ver o filme Dá uma conferida aí Que está disponível Que massa Como é o nome do filme O filme chama-se Cavalo É uma longa metragem Híbrido Entre ficção E é um filme Interessante Com cenas belíssimas Uma direção artística Belíssima Está bem bonito o filme É festival Ecrã Ecrã Massa Fica aí a dica galera E aí é o seguinte Bocão Aí a gente vê Além de tudo isso Você é um puta empreendedor Você sempre teve essa Veia de empreender Né cara Era o café Onde reunia a galera Né A cervejaria O músico Tem que ser empreendedor? O músico tem que ser empreendedor E no Brasil Você tem que ser tudo Além de ser músico Você tem que Tocar um instrumento Do outro Tem que Produzir Tem que saber tirar fotos Tem que ter um conceito Assim Uma ideia de estética Para o vídeo Porque Bicho A gente tem uma dificuldade Muito grande De cadeia produtiva Para fazer as coisas Né cara Ele vai fazer um show E não tem Não tem técnico Especializado No som que você faz Não tem nominador No seu ciclo Não tem Enfim Você tem que aprender A fazer tudo Né cara Então a gente tem que Já tem que começar A ser empreendedor Tem que saber mexer na internet Saber Manter uma Uma mídia digital Tem que saber É Um pouco de lei Para saber como é que você faz Com os seus direitos Enfim É muita coisa Mas além da coisa da música Eu sempre mexi com outras coisas Para Por uma questão de sobrevivência mesmo Porque o músico no Brasil A gente sabe E não é de hoje Os grandes músicos do Brasil Exceto os grandes medalhões Tiveram que ralar E ralam ainda muito Até hoje Para sobreviver Tem que fazer Como eu conheci Pedrão Baldanza Baixista do Nemato Grosso Gravou com o Chico Buarque Do Som Nosso de Cada Dia Um dos fundadores Da Cor do Som Eu conheci ele Fazendo bazinho Em São Paulo Um cara que eu vi Tocando com o Saiguarabira E tal Pô Não para né cara Tem que estar Não para E assim Eu tive que Mas é uma coisa também Que eu trago desde pequeno Eu sou filho de comerciante Minha mãe vendedora Meu pai vendedor Empreendedorismo na minha casa Tá lá sempre Aí uma vez ou outra Uma hora ou outra Que eu não consigo dar conta De pagar as contas Só com a música Aí eu invento Uma loucura dessa Produz show Monta um bar E monta uma cervejaria Aliás um pub E por aí vai A gente se vira E porque eu Já tem Rode né Rode de grandes artistas E aí É o que eu falo Do empreender artisticamente Tá aqui Fala pra gente um pouquinho O que é Divina Home A gente já falou aqui Vamos lá Só pra vocês não se perderem A gente começou falando Do Moff Primeira banda do Bocão A gente falou De Divina Supernova A gente falou aqui De Bitrope Bitrope né Bitrope Esse trabalho do Bocão E o Divina Home Que é muito legal Você me explicou O que era o Divina Home E eu tive o prazer De ir numa festa Divina Home em Maceió Na minha última ida Lá em 2018 Naquele Roof Top É O Divina Home Na verdade Ele é uma Consequência natural Porque Você sabe né A gente já fazia shows Em Maceió Quando você morava aqui Desde 99 2000 Eu já produzo show Há 25 anos Produzi muito tempo Shows do Moffo Aqui Agenciando o turnê Do Moffo Pro Sul Pro Sudeste Então eu já vivo Nesse universo De produzir shows Já trouxe Cordel do Fogo Cantado aqui Para Maceió Já trouxe Alguns artistas De fora Já produzi shows Da Argentina Aqui em Maceió Inclusive E o Divina Home É a consequência natural A gente criou O Divina Home Até para ter uma empresa Para representar O Divina Supernova Começou aqui E assim Nós produzimos Produzindo shows Da gente Depois show De outros artistas E na sequência Nós montamos Um estúdio Montamos uma escola De música Entramos em parceria Com o Clube do Jazz Que é um grande Projeto de jazz Encabeçado pelo Félix Bairon Aqui de shows Mensais Com grandes artistas Do jazz Da música instrumental Brasileira E a gente está parado Também Com esse projeto Esse ano Mas o Divina Home É um dos trabalhos Também Que a gente se envolve Eu e a Ana também A Ana Junto também Nessa Divina Home Que massa Que massa Isso aí são Shows que a gente Produziu Shows que vocês Produziram O Fernone A gente sempre Na produção Do show Junto Grande chefe Padrinho do meu filho E aí O que é muito legal Deixa aqui Esse cérebro Não para nunca 24 horas É isso Parar Não dá certo Grande Prime Amiga Parceira de profissão Boa noite Seja bem vinda Esse aqui é o Júnior Bocão Um grande Multistrumentista Produtor Uma inspiração Para a gente Que não para Billy Magno Olha só O Billy está nesse disco Aqui também Que a gente não mostrou Aqui Mas é um disco Que tem o meu carinho Que foi lançado Em 2003 E tem arranjo De orquestra Do Billy Magno Que é um gênio De pão de açúcar De Alagoas Ele está aqui Numa foto Aqui Não sei se dá para ver Aqui eu Hélio Pisca E o Billy Está lendo Um livro Do Júlio Medalha Dentro do banheiro Dentro do banheiro E mais uma vez Aqui Noite Belchiana Marcou sua carreira Esse contato com ele Quando ele disse Não desista O Bocão Eu tive Duas contatos Com o Belchior E foram dois contatos Hilarios De muita berita Uma das coisas Que a gente Que tem o maior Prazer O maior privilégio De vivenciar na música São esses encontros Com grandes ídolos E São Paulo Apesar de toda a loucura Que a gente viveu Eu sou muito grato A São Paulo Porque lá eu conheci Também pessoas Muito importantes Grandes ídolos Eu tive o prazer De conviver E tal Esse disco aqui Por exemplo Eu escutei Com o Sérgio Dias Na casa dele Você sabe disso Total Esse não Esse aqui Sim O Casa Eu ouvi Com o Sérgio Dias Na casa dele E ele me deixou Na sua casa Ele me deu Uma carona Lá de onde ele morava Lá na fazendinha E você sabe Como é que eu cheguei Cheguei chorando De emoção Total E a gente conversou Nossa Muito Agora Bucão E o Vênus Alive Fala aí Então Esse projeto A gente tem que fazer Alguma coisa Eu ainda estou A gente já está Com meses Já está Numa coisa Mais flexível E eu ainda Não me adaptei Muito bem Essa coisa De câmera E não ter contato Com o público Para mim É tudo muito Show business Para mim É evento É aglomeração Mas aí Vamos lá Vamos fazer alguma coisa Eu pensei em fazer Um festival Online A gente vai acumulando Amigos Ao longo da vida E viajando O mundo todo A gente tem amigos Espalhados pelo mundo todo Eu disse Vou fazer um festival Entrei em contato Com todo mundo E fui reunindo Essa turma toda Foi um festival Que começou Em abril Como você está vendo Dia 30 Começou No Japão E terminou E terminou Aqui no Brasil Foi tipo 24 horas De shows Acontecendo Um atrás do outro Japão Indonésia Teve um país Do leste europeu Que eu não lembro O nome agora Londres Aí rolou Peru Argentina Brasil Estados Unidos Canadá México Foi um festival Assim que a gente Conseguiu reunir Gente incrível Do mundo todo Deixa eu fazer A gente vê aqui Uma presença Incrível Feminina Sim, sim Nesse festival Eu tenho uma pergunta Para te fazer Que eu sei Queria muito fazer Essa pergunta Para você Cara Vocês como eu E Bruno Sempre foi Um cara Incomodado Com a presença Masculina Nas artes A gente sempre Ficou provocando Cadê? Não tem Uma banda só com mulher Não sei que mulher Será que esse magnetismo Além do amor E da admiração Por essa mulher Incrível Que é a dona Ana Galgani O feminino Artisticamente Trazendo para você Era algo que você Precisava Na sua carreira Cara É engraçado Você perguntar isso Porque Os últimos artistas Que eu tenho escutado E tenho inspirado Isso há uma década Para cá São artistas Mulheres São mulheres Mulheres Emily Simon Bjork Recentemente Christine Servo da Lisa E um monte De meninas Que eu sempre admirei Eu acho muito interessante Os trabalhos Mais relevantes Dos últimos anos Tem mulheres Encabeçando Na minha opinião Na realidade Bocônias Eu não digo Que é dos últimos anos É desde sempre É que teve Vamos falar uma palavra No meu chat Mas é amostragem Teve uma amostragem Efetiva Agora Porque o masculino Nas artes Também Sempre teve Sempre teve esse papel De sucumbir O feminino E graças a Deus É por isso que eu vejo você Tão confortável Com o Divina Tem a Ana lá Eu e o Bruno A gente sempre fica Conversando Eu queria achar uma mulher Massa Para colocar no hoje Que a gente tivesse Uma sintonia Uma conexão Porque O mundo precisa mudar E o feminino Está aí Meu irmão Para organizar A bagunça Que a gente fez E eu e você A gente sempre teve Essa provocação Com o Bruno Conversando Até Que você deve se lembrar Quando a gente estava Nos Estados Unidos No South by Southwest Quando a gente conheceu Aquela dupla de Porto Alegre Quando a gente foi No show da Juliette Deluxe E a gente falou Pô, a mulherada É rasa, velho Precisamos de mais mulheres Assim, não é? E na realidade Não é de mais mulheres Assim, desculpa Precisamos de mais espaço Porque as mulheres São assim Sempre foram assim E aí Vamos lá Para não me perder Nos projetos Em andamento Cereja bomba, meu Esse aqui Eu não conheci Bocão Cereja foi um projeto Pronto Esse projeto aí Cara Eu tive uma sacada Assim de Sempre ouvir Muito rock De muitas mulheres E tal E eu disse Poxa A gente queria fazer Um trabalho mais Comercial Vamos dizer assim Mas não tão comercial Obviamente E eu reuni Um repertório Todo feito De mulheres Cara O Que macho O Cereja Bomba É uma banda De mulheres Só tem eu De Gaiato Que sou o idealizador Do projeto E o Yuri Baterista Mas o resto São meninas Incríveis Tem a Júlia Tocando baixo Mas ela é guitarrista Muito instrumentista Renatinha Peixoto Vocalista Renatinha canta Muito Tem a Fabi Grande guitarrista A Dandara também Tocou contrabaixo Com a gente E é um projeto De mulheres Com alguns Gaiatos no meio E com repertório De mulheres Muita coisa legal De repertório Do rock E a própria Coisa do rock Meio que exclui As mulheres Do rolê Exato Tem muito rolê De rock Que finge Que as minas Não fazem rock As minas fazem rock Pra caramba E fazem muito bem Deixa eu sotaque Esse sotaque Eu tô com saudade Da porra Bora mesmo Toca aí na internet Olha só uma Sotaque lindo Meninas incríveis Põe aqui Põe aqui Esse vídeo rosa aqui Põe esse vídeo rosa aqui Só bem um pouquinho Só mostrar aqui A galera aí Aqui tá Júlia A Renata no meio E a Fabi aqui Do outro lado Cadê você pediu Pra eu botar Qual o vídeo Esse vídeo aqui Rosinha aqui Esse aqui do lado Isso aí Mas é foto Esse é foto Ah é foto É vídeo É vídeo Bora ver Essa música do Tá tocando Garbage aí O rapatório é muito bom Dessa banda Que massa Que massa Vamos ver aqui Mais um pedacinho Muito bom E aí Galera Vocês que estão aqui nos vendo Fica uma dica Se você quiser conhecer Música boa Você vai na internet Coloca lá Teeny Dance Aquele NPR Vai só rolar Uns gringos Massa E se você quiser Escolha Música boa Coloca lá Música Massa aí Alagoas Vai vir de tudo Música autoral Música autoral De toda a qualidade Todos esses artistas Que vocês estão vendo aqui O livro seria Todo mundo aí Tem trabalho autoral Né Bocones Tem Primeiríssima qualidade De primeiríssima qualidade Uma curiosidade Para quem não faz ideia Do que acontece aqui Em 2018 Eu fui convidado Para Comandar um programa Na Mutante Rádio Que é uma rádio Online Incrível Que tem São duas estações 24 horas No ar Com programas Do Brasil inteiro E do mundo também E eu E eu encabecei Um programa semanal Sobre a cena De Alagoas Eu O programa esteve No ar durante Quatro meses E eu toquei Mais de 150 bandas 150 Altíssimo nível Reggae De rap De heavy metal De punk rock De 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 Você imaginar Velho De gênero Muita coisa boa Se produz aqui Cara Em Maceió É impressionante Massa E quem achar Que eu estou Quem duvidar Pesquise Como ele falou aí Pesquise Quando passar a pandemia Dá um pulinho lá Eu tenho uma Eu tenho uma playlist Cara Nos putifaz Chamar O balaio da gaça E também tem esse programa No Mixcloud Lá Lá tem tudo Mas gente Essa playlist aqui Balaio da gaça É irado Cadê Tá no spotify Isso daí Tem muita coisa boa Tem Tem Nossa senhora Se tem Gente vai no spotify Coloca balaio da gaça Estou procurando aqui Olha Eu não sei se Não sei se acha fácil Não né cara O playlist Isso faz Só aparecem as oficiais A gente tem que ficar Mandando Trabalho de formiguinha Trabalho de formiguinha E falta Ah já já estou entrando Formiguinha Mas ó Deixa eu botar outra música Aqui para ver se você Eu lembro muito bem Eu sabia que você ia falar Dessa música Você ia chorar Não brigue comigo Eu quero que vocês escutem A letra dessa música É Música 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 E salta os olhos Oigo Vai sorrindo Feito palhaçal Ovo 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 Vai Se com a rica O sol E as manhãs Com a flor Irão brotar Ai, ai Ai, ai Tem muito Essa música eu adoro E você estava comigo No dia que eu comprei Essa música aí Porque a gente estava Num rolê na Augusta E a Maria Cláudia E a Maria Cláudia E a Maria Cláudia Que é Tamilka Beijo Tamilka Suzy Mariana Estou olhando agora Estou passando aqui Viu Um beijo Vai vendo mesmo Vai mandando beijo Eu quero achar A Dani está aqui Daniela Eu acho aqui Essa aqui eu também Estava Essa aqui eu vi no papel A gente está Biscando Então, essa música eu compus Cara Porque a gente estava Num rolê na Augusta No final de tarde De domingo E a Maria Cláudia Estava com uma saia Gigante Vermelha E aquela luz do crepúsculo E aquele vermelho Ficou na minha cabeça E saiu essa música Muito, muito legal Agora Essa Dani Rabiscou Também é Deixa eu deixar um pouquinho Dessa de Dani Rabiscou Para a galera escutar Gente Essa música E o processo de construção Do Bocão É muito engraçado Porque As letras São de uma profundidade São extremamente maduras Mas o processo de construção É muito divertido E fazer parte De estar do seu lado Quando você compôs Essas músicas Para mim era a cara Não acredito Que isso estava acontecendo Porque Era a diversão Era esse sorrisão E aí galera Gente E a música indo para o outro lado Mas numa diversão Vamos escutar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, sei lá, sei lá, sei lá. Que coisa linda. Gente, vocês que estão aqui conhecem, mas as pessoas que vão assistir depois conhecem, procuram em mofo, digite esse nome, Júnior Bocão, Divina Supernova, Cereja Bomba, né Bocones? Tudo isso, cara, Maceió, Berço de Talento, Alagoas, né? Eu falo Maceió porque é onde a gente se encontrou, tá? A gente quer a capital de um estado, que é Alagoas. Mas Berço, Alagoas, que coisa linda. Tenho muitas saudades, muitas saudades. Dani foi uma música que eu comecei a construir embaixo ali do vão do Trianon Massby, né? A Dani é uma pessoa que existe, não sei se ela existe ainda porque eu não vejo essa garota há mais de, sei lá, velho, 11, 12 anos, né? Mas a história da nossa amizade é essa música aí, né? Total, incrível. Muito, muito, muito bom. Gente, a live tá chegando no final, Júnior Bocão. Você não vai falar... Ah, tem cinco minutos, né? Você não vai falar da nossa música, bicho? Da nossa música. Tem que falar, né, velho? Você não vai esquecer, né, cara? É que, cara, eu vou falando com você e aí, cara, então toque. Toque aí. Tu canta aí, né? É mesmo? A música em questão aqui é uma música do Ox, né? Que é uma composição minha com o Hugo e com o Bruno, né? A onda vem de leve e o vento arrasta tudo o que vê pela frente A onda vem de leve e o vento arrasta tudo o que vê pela frente Mas Deus quer dizer como sussurra Esse delay tá bem louco. Esse delay é foda, não dá, velho. Põe aí, põe aí. Ó, você dá um playzinho aqui, põe pra galera sacar. Põe aí. Olha a Ana Barrista, é a minha preferida. E essa cabacinha? Isso, olha aí, ó. Bagunça a música não, rapaz. Foi mal, foi mal, foi mal. E esse processo foi super divertido de construção, né, Bocão? A gente fez uma na sala, dando risada. Na sala não, no nosso quarto. Fala a verdade. Era o nosso quarto. Fala, põe. Nosso quarto e sala, né, velho? A gente dormia na sala, eu e o Hugo, né? Eita, gente, agora isso aqui eu quero mostrar pra vocês. Vai dar tempo, se Deus quiser. Dá, pô. Primeira turnê internacional do Oxi. Primeira experiência internacional do Bocão. Isso fica pra vida. Isso eu mostro pro meu filho. Aí você vai fazer um bullying. Ah, não. Aí tá certo. Começa do clipe. Não, só as coisas boas. Pô, caralho. Que dias incríveis, hein? Sensação, hein, Bocão? Porra, foi demais, cara. Foi demais, foi demais. Quase não chapeou o coco em Austin, hein? De dormir assim, ó. Em cima de uma mesa. Vamos ver só. Quero mostrar só onde a gente tá na rua. Salve, Pai, Salve, Oeste. Que festival do caralho. Cadê a gente tocando na rua, rapaz? É aqui, ó. Você pulou aí, velho. Não, aí não, aí não. Aí não, foi aí não. Aí, aí, aí. É aqui, pô. Suzy. Olha a cara do cara, ó. Do cara sushi, se liga. Olha, Lu Brandão. Cheiro, Lu Brandão. Lu, minha ex-patroa. A Lúnia tem a balada ainda. Aí, Bocão do Caxixi. Galera, essa experiência única. 1.800 bandas. 1.800 bandas do mundo inteiro tocando em apenas sete dias. E a gente teve o prazer de viver isso. Foi foda, foi foda. Do lado desse cara aí. Do meu irmão. Fora. Bocão, meu pai, meu irmão. São os caras que mais me inspiram na vida. Esse cara aí que eu tô falando, tenho o prazer de falar que eu amo, porque eu me inspiro nesse cara. Meu pai, meu irmão. Eu fico deslongeado. Eu com as bochechinhas vermelhas, cara. Para de falar isso. Você sabe que eu lhe amo, cara. Aquele coraçãozinho, né? Que não pode faltar, né, velho? Não, nunca. E a menina Ana aqui, quando ela perguntou isso, ela viu que eu falei para ela de coração assim. Era ciúme de irmão, minha amiga. Ela viu que, sabe? Tudo se dissipa e... É isso, men. Olha, dois minutos que o Instagram botou aqui a tarja na cara. Procurem conhecer quem é essa pessoa, viu, gente? Júnior Bocão. Moço. Divina Supernova. Tá bom? Procurem conhecer. Bitrope. Bitrope também. São anos de carreira aí. Só o Osho tem 22, men. Você tem bem mais de carreira. Entrega idade não, seu filho da mãe. Um cara, um amigo meu, que o Belchior chegou para ele e falou não me desustou não, Bocão. Esse cara tem história, men. São detalhes, são detalhes. Se for fazer um livro, tem umas histórias aí, hein? As histórias de Paulo Ricardo, as histórias de Raimundes, uma outra história louca aí, meu irmão. Bruno, ô Bruno, o Bruno tá aí ainda, velho? Me dá um abraço para ele aí também. Vamos tentar. Vamos tentar sim. Meu amigo, eu quero acabar com a música. Temos 50 segundos para acabar. Se despece, toque alguma coisa. Um cheiro no seu coração. Carol, Carol. Lindeza, Carol. Grande diretora de arte trabalha comigo. Um cheiro, Gabriel. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Um carinho muito grande. Eu tenho para você. Você sabe disso, meu irmão. Um beijo a todos que acompanham a gente aí. E vou acabar com a música do próximo disco do Mofo. Brunão, a gente se fala. A próxima live é contigo, hein? Uma música que você conhece, né? Tudo simples Tudo tão claro Trago na bolsa Ideias Que me fazem entender melhor O poder Amém Amém.